É, peixão, você correu no card, né, com o velho Marreta e do Serafim, e agora vai pra cima de Verdinho Silva, pois cuide, que pra mim fazer esse card do Serafim com você, você vai ter que ganhar, beleza? E vai ficar aqui, ó, em aberto, o ganhador desse card, eu queria que me desse a honra, de depois que ganhar, enfrentar o velho Marreta na cela de do Serafim, beleza? Pois cuida, peixão, porque se você perder essa de novo, eu não vou querer card com você não, viu? E aperta, que o gordinho tá por cá, tomara que o Verdinho Silva ganhe, porque aí agora vai ficar massa, o revanche de Verdinho Silva versus o do Serafim. Aperta o homem, Verdinho Silva, ganha de peixão e depois me dê a honra de nós fazer o revanche, Verdinho Silva versus o do Serafim montado em marreta.